Vira Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre homenagear pessoas. A gente homenageia alguém, a gente faz uma festa pra alguém, quando a gente vê nessa pessoa uma qualidade, um atributo muito valioso que a gente quer que todo mundo saiba, que a gente quer compartilhar com os amigos que estão nessa festa. E homenagem é uma coisa muito comum nesses eventos culturais. Na semana passada, ou retrasada, porque eu estou atrasada com essa notícia sim, porque também eu tenho que ter meu tempo de reflexão, não dá pra ser na hora que as coisas acontecem, eu já saí por aqui falando. Mas algumas semanas atrás a gente teve a notícia de que a Elizabeth Bishop seria a homenageada da Flip 2020. E isso gerou uma série de discussões na internet em relação à escolha da homenageada. Pra quem não conhece, a Elizabeth Bishop foi uma poeta americana. Ela morou no Brasil por cerca de 20 anos, de 1951 a 1971. Em muitos de seus poemas, ela analisou muito o Brasil e o brasileiro. Uma das cartas que ela trocava com alguns amigos dela, ela apresentou algumas questões bem polêmicas em relação à ditadura militar, ao golpe de 64. Ela elogiou por cartas o golpe militar, ela considerou o golpe militar uma revolução rápida e bonita. Ela disse também que a suspensão dos direitos e a cassação dos deputados tinha de ser feitos, por mais sinistro que isso parecesse. Do nome da Elizabeth Bishop nasceram duas questões que geraram discussões. A primeira delas é, por que homenagear uma pessoa que não é uma artista brasileira? E a segunda questão é, além de não ser uma artista brasileira, foi uma artista que elogiou a ditadura militar, o golpe de 64, enfim. Eu acho que o que mais pegou pra mim foi a questão de a escolhida pra ser homenageada na Flip e não ser uma artista brasileira. Porque em relação ao envolvimento político, ao posicionamento político dos artistas, eu acredito que muitas das pessoas com as quais a gente se identifica, tem históricos que não são irretocáveis, sabe? Todo mundo tem questões problemáticas no que diz respeito à política, no que diz respeito à racismo, no que diz respeito à misoginia, machismo, enfim. Ninguém está acima de qualquer suspeita, porque somos humanos, somos complexos, eu não estou dizendo que a gente tem que perdoar racismo, nem homofobia, nem apoio a fascismo, não estou dizendo nada disso, vocês sabem que eu sou absolutamente contra e repudio todas essas coisas, mas acredito também que em determinados pontos a gente tem que avaliar o contexto histórico, verificar várias coisas que aconteceram, porque a gente sim fica perdido no momento em que as coisas estão acontecendo, né? Acredito que todo mundo esteja confuso nesse momento aqui no Brasil em relação a diversos pontos. Essa contradição é valiosa pro debate e muito interessante, por sinal. Então, pra mim, a grande questão é o fato da gente não trazer uma artista brasileira pra ser homenageada, tendo em vista o momento político atual do Brasil, em que a gente tem um governo que desvaloriza por total a cultura, a gente tem um desmonte total dos equipamentos públicos, a gente tem um governo que demoniza os artistas perante a sociedade, que diz que os artistas são vagabundos, que os artistas são depravados. Esse é o momento que a gente precisava, mais do que nunca, de uma artista que tivesse a essência do povo brasileiro. Então, a gente esperava que se homenageasse ou uma autora viva, como Ligia Fagundes Telles, que tem aí quase 100 anos de idade e está viva, que poderia entrar no debate com a gente. A gente poderia homenagear Carolina Maria de Jesus. É uma figura importantíssima, que narrou os anos 50 e 60 do Brasil. A gente teria uma infinidade de pessoas que poderiam ser homenageadas e que simbolicamente representaria a resistência de uma feira literária que se diz tão importante perante o governo absolutamente autoritário que nós temos agora. O fato é que eu ouvi um podcast com a curadora da Flip, que o nome dela é Fernanda Diamante. E esse podcast eu ouvi no Ilustríssima, em que eles conversaram com a Fernanda sobre todas essas discussões e polêmicas que aconteceram. Eu achei que ela assumiu uma postura absolutamente arrogante, sabe? Eu achei que ela não foi generosa. Ela já foi coberta de proteções para dar essa entrevista, com respostas bem prontas e bem feitas. Ela também aponta algumas contradições no próprio discurso dela. Então, eu transcrevi essa entrevista para a gente poder conversar um pouco sobre os pontos que ela coloca como argumentos para a escolha da Bishop, para a gente ir conversando aos pouquinhos e debatendo essa questão. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas eu acredito que ele possa ser importante. A primeira pergunta que as pessoas fizeram para ela é se ela esperava a repercussão que teve em relação à escolha dela. E ela responde assim, sim, não dessa maneira agressiva, inclusive com a inclusão de fake news que estão circulando, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro participaria da abertura da Flip, é um desserviço ao debate que eu acho importante. Acho que, de fato, é uma escolha que tem, digamos, uma ousadia, talvez, e que precisa ser debatida, mas não assim. A gente não sabe se esse lance do Jair Bolsonaro realmente é uma fake news, tendo em vista que alguns meses atrás, antes do anúncio oficial da Elizabeth Bishop, vazou a informação de que a Elizabeth Bishop seria homenageada da Flip, e a própria curadoria da Flip negou essa informação, dizendo que não era verdade, e agora a gente tem a notícia de que a Elizabeth Bishop é a homenageada. Então a gente não sabe até que ponto que essa notícia do Jair é falsa ou não, mas a gente agora fica com uma puguinha atrás da orelha, né, porque se primeiro eles mesmos disseram que era mentira, uma coisa que era verdade, então a gente não sabe mais no que a gente pode acreditar, não é mesmo? Aí mais adiante, os entrevistadores falam pra ela sobre o elogio da Bishop ao golpe militar de 64, e eles perguntam pra ela se ela sabia do posicionamento da Bishop em relação a isso. Sim, sabia, a maioria desses comentários estão em cartas que foram escritas de forma íntima pra amigos, e eles têm uma longa história de idas e vindas, e um acompanhamento da situação política ao Brasil ao longo dos anos, uma avaliação que ela foi fazendo com o tipo de informação que ela tinha acesso. Ela era casada com Lota, a mulher dela, a companheira na época, de um círculo de pessoas bem específico, uma parte das coisas que ela ia entendendo sobre o Brasil vinham dali, e uma parte vinha da imprensa americana, uma parte vinha das associações que ela foi fazendo ao conhecer o Brasil, e tem o que aconteceu depois desse elogio que ela faz, e que ela também é crítica. Ela é bastante crítica em muitos momentos. Então é uma pena que você tire um trecho de uma longa reflexão que tem questões, que tem problemas, era uma estrangeira que dominava pouco a língua portuguesa, que tinha acesso a certos tipos de informação, e que foi se manifestando ali como as pessoas, os amigos com quem ela se correspondia. Então eu acho que falta isso, falta um pouco essa sutileza de entender o contexto, quem ela era, onde ela vivia, e os eventos que foram acontecendo com ela ao longo dos anos. Eu concordo que a visão que ela tem de mundo tem muito a ver com as pessoas que estão em torno dela, com as pessoas que fazem parte do métier, né, dela, vamos dizer assim. Ela diz aqui que considera uma pena a gente questionar esse tipo de pensamento da Bishop, e que falta um pouco de sutileza pra entender o contexto. Eu concordaria 100% com ela se fosse em outros tempos. O problema é que a gente vive um momento do país muito delicado, muito conturbado, e a gente não tá tendo sutileza pra realmente avaliar nada, porque a cultura está sendo massacrada, os direitos dos artistas estão sendo tirados. Quando você vê uma pessoa que, mesmo você contextualizando, apoiou uma coisa absolutamente que a gente menospreza do Brasil, da história do Brasil, então a gente não tem como ter sutileza. Porque ela poderia ser homenageada em qualquer outro momento, mas nesse momento especificamente é uma afronta ao que tá acontecendo com a cultura do nosso país e com o povo do nosso país. Eu acho, assim, lastimável e inadmissível. Faltou sutileza, na verdade, da parte dela de entender e fazer uma leitura do que tá acontecendo no país, né. E aí, os próprios jornalistas falam pra ela que talvez tenha sido uma questão de timing, que o golpe de 74 no contexto político que a gente vive hoje com o governo Bolsonaro, essas ameaças do Guedes, dos filhos do Bolsonaro falando da volta do AI-5 e tudo mais. E ela responde que ela discorda, que não teve falta de timing. Eu acho que a gente precisa politizar as conversas e uma forma de politizar as conversas é olhar para o passado e refletir sobre ele. E isso eu concordo, olhar para o passado e refletir sobre ele. Então eu acho que, por um lado, ela é uma poeta maravilhosa que escreveu poemas incríveis sobre o Brasil e poemas contundentes também. E eu acho que ela fez muitas críticas ao Brasil nessas cartas também. E que fazem muito sentido pra gente, esse olhar de fora, e às vezes ela pega coisas muito evidentes até hoje. Ela tem esse olhar crítico, por outro lado, acho que tem uma coisa na obra dela que a gente precisa falar, inclusive no sentido político. Ela critica muito o populismo, por exemplo. É claro que existe um elogio ao militarismo do governo, mas ao mesmo tempo, a gente tem um populismo muito forte do governo Bolsonaro, esses governos populistas, e ela era muito crítica ao populismo. Então a gente poderia olhar por esse ângulo. Por exemplo, eu não achei que esse evento fosse pegar tão forte para as pessoas. É óbvio que pega. A gente está falando de um evento literário, em que as pessoas que vão ali se interessam por arte, por cultura de uma maneira geral, e que são absolutamente, ou em grande parte, ou uma boa parte das pessoas que vão a esses eventos, são pessoas engajadas politicamente. Então é óbvio que isso pega forte. Porque qualquer tipo de censura pega forte para qualquer ser humano, para qualquer cidadão. Por que que escolheu a primeira estrangeira para ser homenageada? E aí ela vai dar várias razões, que eu já vou ler para você, e aí eu faço uma ponte, lá com o início do vídeo, que a gente homenageia uma pessoa porque ela tem atributos que merecem ser homenageados. E ela vai dar razões que são absolutamente pessoais, que é porque ela gosta e pronto, basicamente isso. Só que a gente não pode esquecer que a Flip é um evento que aporta pessoas do Brasil inteiro, que vai de outros países, que vem para cá, enfim. Agrega muitas pessoas e muitos pensamentos. Você não tem que pensar só no seu gosto pessoal. Você tem que sair do individual para o coletivo, principalmente quando você é curadora de um grande evento como esse. Eu acho que a Flip tem uma origem estrangeira, eu acho que o papel dos estrangeiros ao longo da história do Brasil, do debrê, dos artistas, sem falar nem migração e miscigenação e todas essas questões, mas falando em relação à arte, a presença de estrangeiros e a visita de estrangeiros no Brasil tem uma influência muito grande na nossa produção cultural. Eu acho que é uma coisa importante da gente falar. A gente já sabe disso, não é nenhuma novidade debater isso, a nossa colonização estrangeira. Eu acho que está na hora da gente avançar no debate, eu já falei em outras ocasiões, tem o meu vídeo de Descolonize o Olhar, olhar para o Brasil e valorizar a nossa arte. Ok que temos referências, que temos influências da arte europeia, dos estrangeiros, mas e agora? Dessas referências, o que tem nosso aqui que a gente pode debater e lançar a mão para discutir em uma feira literária? Retomando a escolha anterior de Euclides da Cunha, que tinha questões muito fortes no que ele pensava nas teorias raciais, mas também fomentava um debate sobre isso, eu acho que é muito importante para a gente fazer a crítica, a homenagem crítica, sabe? A homenagem que pegue essa coluna vertebral dos autores e vá falando dela de várias maneiras. Então, uma coisa que é importante na escolha de Bishop é falar um pouco de tradução, que é uma coisa que a gente consome demais. O Brasil consome muita literatura traduzida dos clássicos aos contemporâneos e isso nunca foi o centro da conversa na Flip e ela traduziu alguns poetas para o inglês. Quer dizer, ela levou a poesia brasileira para fora do Brasil e ela organizou uma antologia grande que tem outros tradutores e fez um movimento de levar a nossa cultura para fora, que é a língua inglesa, que é a língua dominante, imperialista. Então, também tem esse movimento de fora para dentro, de dentro para fora. Quando você pega o Euclides da Cunha, por mais que você tenha as questões em relação ao racismo, para a gente abrir o debate e fazer uma homenagem crítica a Euclides é uma coisa porque ele é brasileiro e a gente vai analisar ele dentro do contexto da história do Brasil. Agora, a gente está falando de uma estrangeira, sabe? Uma estrangeira que morou aqui no Brasil por 20 anos, fazia críticas absurdas ao Brasil, elogiou a ditadura militar e só porque ela levou alguns estudos do Brasil, alguns textos do Brasil traduziu e mandou lá para fora do Brasil, a gente tem que elogiar essa mulher. Não estou aqui avaliando a obra da artista, da poeta Elizabeth Bishop, inclusive, eu até já fiz vídeos com poemas dela que eu não estou avaliando a obra literária dela, a obra dela como artista. Depois ela colocou um outro ponto que ela escolheu pelo fato dela ser homenageada que é o fato dela ser uma mulher que vivia com outra mulher no Brasil, acho que é um assunto bastante importante, é uma posição política, a gente tem um aumento da homofobia, a gente tem um governo homofóbico e fazer a sua homenagem também tem esse posicionamento. Só que aqui cabe, que é interessante para ela falar que a Elizabeth Bishop era uma mulher lésbica, aqui cabe a contradição com o governo, mas na hora de falar de censura, de ditadura, isso não cabe, não tem problema. Sendo que a gente poderia homenagear quantas autoras lésbicas que são vivas, por exemplo. Os entrevistadores colocaram que as pessoas esperavam sobretudo para o ano de 2020 um autor negro ou uma autora negra, aí ela respondeu, fazer curadoria tem a ver com a relação que você tem com a obra de um autor também. Quer dizer, se eu fosse curadora da Flip há 10 anos seria outro papel, talvez, mas eu acho que teria até um sentimento de oportunismo fazer alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a Flip precisa fazer isso de forma muito legítima. gostaria muito que a próxima curadora fosse uma mulher negra e fizesse uma Flip desse lugar. No caso da Bishop e do Euclides, para mim, talvez eu esteja enganada em dizer isso, mas é como eu me sinto. Eu tenho uma relação com a obra dela da vida desde adolescente, assim como Euclides. É uma escolha que tem a ver com afinidade pessoal e eu queria muito que a homenageada fosse uma mulher. Esse, para mim, é o ponto mais problemático. Tem a ver com a escolha pessoal dela. E a Flip não diz respeito a ela, diz respeito ao Brasil, a uma comunidade que frequenta este lugar. É nesse lugar que é muito complicado quando a gente vai para o campo do individual, do pessoalismo. Isso não significa que a Flip não vá ter um olhar muito forte para autores negros, para autoras negras e a literatura negra. Ela diz aqui também que a programação vai mostrar que isso está no foco, num dos focos principais da sua curadoria. Falando sobre a diversidade dentro da Flip, o ar elitista, a volta do elitismo, ela disse que acha que a produção de autores em língua inglesa é enorme, grande também. Olhar para a produção inglesa, no caso de ser uma autora americana, tem esse foco. Eu acho que a Flip faz uma programação que é bem diversa, tanto que a gente tem esse ciclo da autora homenageada em São Paulo, que pretende tratar do autor homenageado com muito mais profundidade para poder, justamente, na Flip, em Paraty ter a diversidade que tem sido a marca da festa nos últimos anos e que, na minha opinião, é um ponto pacífico. Na verdade, eu acho que a poesia é o centro, a escolha da poeta independente dela ser branca, lésbica. Eu acho que a poesia é o tema, eu acho que daí você consegue sair dali e ir para muitos lugares. No final das contas, ela contradiz tudo o que ela disse lá em cima, que ela fala assim que, na verdade, nada disso importa, gente, se ela é branca, se ela é lésbica, se ela é americana, se ela apoiou a ditadura, nada disso importa, porque, na verdade, o que importa, minha gente, é a poesia, porque a poesia que é o grande tema e, a partir da poesia, você pode ir para diversos outros temas. Não tem nada que justifique a escolha da Bishop. Poetas, minha gente, brasileiras, importantíssimas, é o que não falta. Inclusive, eu tenho uma lista aqui, você pode dar uma volta, um giro aqui no meu canal, que tem poetas maravilhosas, brasileiríssimas, de várias regiões do Brasil, mortas e vivas. Tem a Gilca Machado, por exemplo, que foi a primeira poeta de poesia erótica do Brasil, que quase ninguém conhece. E ela era uma mulher negra, que durante a vida inteira foi lida como uma mulher branca, que foi embranquecida, igual o Machado de Assis. Inclusive, tem um vídeo da Gilca aqui no canal, falando da poesia dela. Estaríamos falando de uma mulher brasileira, uma mulher preta, uma mulher que veio da periferia, que passou fome, que passou dificuldade, que viveu lá na década de 30, enfim. No final da entrevista, eles perguntam se ela acha que a Flip vai ser mais política por conta dessa escolha. Eu acho que foi bem política esse ano, nem dá pra ser mais do que isso. É política pura, esse assunto precisa ser falado. se você olhar a biografia dos artistas, todas elas têm algum lugar em que tem alguma coisa. É a condição humana. Isso aqui eu concordo com ela. A gente precisa olhar criticamente, homenagear de forma crítica e forma política. Eu acho que fazer cultura no Brasil hoje é político, essencialmente, porque a gente tem um governo anticultura. Então, fazer política mais do que isso, falar da história do Brasil, da nossa trajetória política, do que aconteceu ali nos anos 50. Mas se ela quer falar do Brasil dos anos 50, eu volto a Maria Carolina de Jesus, o quarto de despejo, ele foi escrito ali em 53, 57. No próprio diário da Carolina Maria de Jesus tem vários relatos em relação a Juscelino, a questões políticas, a prefeitos, a favela, as pessoas periféricas, marginais, a fome que o povo passava, a desilusão que o povo passava. A gente poderia falar desse período com a nossa queridíssima Carolina Maria de Jesus. No final, eles perguntam se ela pretende reconsiderar a decisão dela. Do meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que conversar, debater, mas eu não vejo razão para mudar. Eu vi muito nas redes sociais que tem posicionamento político e que estão no debate político, que estão defendendo a escolha dela. Então, eu acho que a ideia é a gente avançar no debate, ouvir pessoas e lidar com a contradição e com as ambiguidades e transformar isso numa festa que tem essa potência de discutir o Brasil. Tudo isso que ela está falando é extremamente válido e é real. A gente tem que abrir o debate, expandir as discussões. É claro que o evento tem que ser político, sim. Arte e política estão absolutamente atreladas, mas a escolha dela realmente foi uma falta de sensibilidade, foi uma falta de ter uma visão ampla, de sair do próprio umbigo. É uma coisa que reforça o caráter colonialista que a gente tem, o caráter imperialista que domina o mundo e você simplesmente reforça padrões que já estão aí que a gente está cansado de ver. Você não está inovando em nada e, muito pior, não está agregando em nada para o debate. E, para finalizar, gente, eu falei para caramba, mas eu acho que é importante o debate, né? Embora aqui não seja bem o debate, né? Eu estou aqui no monólogo. Ontem a... a Flip fez um post, eu não sei quem que é responsável pelas redes sociais, mas eu vou pensar que é a curadoria que escreveu o texto, né? Falando sobre a escolha da... da Bishop. A Flip, festa internacional de Paraty, é uma celebração da literatura, mas sua ação se estende a outros campos culturais. A Flip atua junto à cidade que abriga e lança pontes com a comunidade internacional de escritores. Essa é a sua vocação. 25 de novembro, a Flip anunciou a autora homenageada de 2020, Bishop. Segura de sua missão, tornar a arte brasileira melhor conhecida em suas fronteiras e no resto do mundo. Reconhecida como uma das maiores poetas do século XX, a gente não está discutindo se ela é uma das maiores ou não, que viveu quase 20 anos no nosso país, foi uma das grandes responsáveis pela divulgação da literatura brasileira em terras estrangeiras. Sua relevância para o Brasil e para a literatura foram, portanto, as razões essenciais para a sua escolha. Mas entendemos que as ambiguidades e contradições são constitutivas de todo artista, fazem parte da condição humana e devem ser debatidas e criticadas na medida de sua relevância para a compreensão das obras de arte. Sabemos que a escolha da autora ou autor a merecer a homenagem em cada edição nunca é uma unanimidade, pois a lista de merecedores é vasta. A boa polêmica faz parte do espírito da festa. No entanto, a campanha lançada contra a poeta nas redes sociais logo após o anúncio foi bastante expressiva e chamou nossa atenção e escuta. Estamos ouvindo as manifestações de todos e pensando em seu significado com a serenidade que essa questão merece. E aí eu só quero deixar um último recado que não existe boa polêmica. Polêmica é polêmica e nesse caso a escolha da B-Shop não é polêmica. É um equívoco perante a atual situação em que o Brasil se encontra. Deixem aí suas opiniões e os comentários de vocês. Gostaria muito de poder inclusive até fazer uma live para discutir ao vivo tudo isso. E a gente vai conversando. Obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. A gente se vê na próxima. Um beijo imenso e tchau.